Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós dançamos bem assim É tudo real, as minhas mentiras Também se não for Vamos embora, galera! Norte e dia se completa E o nosso amor e ódio é teto Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior função de amor Eu te recriei Joga a mão, vem! Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for Não me faz mal Joga a mão! Norte e dia se completam E o nosso amor e ódio é teto Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Tira a roupa pra você Minha maior função de amor Eu te recriei Eu te recriei Canta pra mim As minhas mentiras As minhas mentiras Também se não for Não me faz mal Joga a mão, vem! Norte e dia se completam E o nosso amor e ódio é teto Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Tira a roupa pra você Minha maior função de amor Obrigado! Eu te recriei Joga a mão! Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Do seu ser feito Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Joga, vem! Norte e dia se completam E o nosso amor e ódio é teto Eu te imagino Vamos, Jorge Andrálio Correio da Fluminha conhece Se eu quiser Tira a roupa pra você Galera de Freipal Ou será o meu João de amor Eu te recriei Cante comigo, vai! Só pro meu Só pro meu prazer Vai! Eu te recriei Vai! Só pro meu Só pro meu Tchigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Tá lindo de mar? Eu quero saber Se o crime é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem? Se tem alguma chance A noite vai descer E se todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mar Periga ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga ter você aqui sorrindo Seus olhos, seu sorriso, uma luz Então... Nem quero saber Se o crime é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem? Se tem alguma chance A noite vai descer E se todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mar Joga a mão, tira o pé do chão Periga ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga ter você aqui sorrindo Periga ter você perto dos olhos Mais longe do coração Periga ter você aqui sorrindo Valeu! Eu tô na festação Pelicuba livre E na vida, a luz seja grupo Até a luz e o chão de o chão de Aquele beijo bom, filme Na terra, é suga energia Obrigado, beijo Vem depois da sua mão A noite Word a passar no segundo O tempo voa Mais do que a canção Fazendo o fim da festa Um beijo então você se rendeu A minha fantasia O mundo era Joga a mão, joga a mão Eu pergunto a Madino e o Anandes E te abraço a Madino e o Anandes Lembra você Vai Eu pergunto a Madino e o Anandes E te abraço a Madino e o Anandes Lembra você Foi pra uma passagem de curva livre E na vitro a luz se agudou A meia luz de chão de chão de curva Aquele beijo Não pega sua energia Quando peguei de lenda a sua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa Maravilha O time do fim da festa Valeu galera Minha fantasia O mundo era Valeu Joga a mão Eu pergunto a Madino e o Anandes Lembra você Eu pergunto a Madino e o Anandes Lembra você O sonho a mais Tá legal Levanta a mão Levanta a mão Essa galera daqui Bate a palma aí Vai Maravilha Valeu galera Maravilha A galera da TV Cidade Aquele abraço Transmissão maravilhosa Valeu Eu pergunto a Madino e o Anandes E te abraçava A Madino e o Anandes Lembra você Não faz mais Eu pergunto a Madino e o Anandes Lembra você Lembra você O sonho a mais Não faz mais Lembra você Chegou a hora do requebrar E da licença que agora eu vou passar E da licença que agora eu vou passar Nossa burra está sem meu camaco chorar O meu camaco me levanta pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém E me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada eu só gosto do meu nenê Não faço nada eu só gosto do meu nenê E me leva a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo num mundo sem errada e beira Já tá todos no controle A verdadeira quebradeira A verdadeira quebradeira A verdadeira quebradeira Esse porquê E não importa o que dizer em não O esduo isso tem explicação Demorou pra bailar Isso porque eu sou da Bahia Esse poké A suane ROBINIRA é alegria Isso porque eu Peguei me segurar em minha parada adora Isso porque eu sou da Bahia Isso porque A suaNE ROBINIRA é alegria Isso porque eu Peguei me segurar Todo mundo na paradinha, vamos subindo devagarinho Na paradinha, na paradinha, na pad MR, a suingueira é da Bahia Na paradinha, na padrinha, na padrinha, na padrinha, na padrinha, na padrinha A suingueira é da Bahia Vamos nessa, meu amor! Me dá licença que agora eu vou passar Me dá licença que agora eu vou passar Nossa burrinha sempre um camaco chorar O meu camaco eu lhe contava quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém E me desculpe se eu empurrei alguém Não passou nada, eu só gosto do meu neném Não passou nada, eu só gosto do meu neném Me leva a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem ir na neveira Na verdadeira quebradeira Na verdadeira quebradeira E não me importa o que dizer não Pois tudo isso tem explicação Demorou para passar Isso porque eu sou da Bahia A sua primeira é alegria Quem me segura é minha parada é doura Eu sou da Bahia A sua primeira é alegria Todo mundo na paradinha, vamos subir numa boa Na paradinha, dia, 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 dia Na paradinha, dia, 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 dia Na paradinha, dia, dia, dia A sua ingueira é da Bahia Na paradinha, dia, 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 dia Na paradinha, dia, 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 dia Na paradinha, dia, dia, dia A sua ingueira é da Bahia Vamos embora Vida nem cessa que agora eu vou passar Vida nem cessa que agora eu vou passar Nossa porra se meu camaco chorar O camaco ele volta pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém E me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném Não faço nada, eu só gosto do meu neném Se me leva a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem ir a lenteira Na verdadeira, quebradeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira E não importa o que dizem não Pois tudo isso tem explicação Demoro para bailar Isso porque eu sou da Bahia A sua briga é alegria Ninguém me segura É minha parada é dura Isso porque eu sou da Bahia A sua briga é alegria Ninguém me segura Tá legal, levanta a mãozinha Vamos embora, vai! Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha, tinha, tinha, tinha Na sumigueira da Bahia Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha, tinha, tinha, tinha Na paradinha, tinha, tinha, tinha Na sumigueira da Bahia Chegou a hora de você dançar na boa, vai Vida licença que agora eu vou passar Não se aborreça sem meu cavaco chorar O meu cavaco ele bota pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném Eu levo a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem era negra A verdadeira quebradeira, verdadeira A verdadeira quebradeira, verdadeira A verdadeira quebradeira, verdadeira A verdadeira quebradeira, verdadeira A verdadeira quebradeira E não importa o que dizem não Pois se tu me sentem explicação Você morou para bailar Isso porque eu sou da Bahia Isso porque eu assumo minha alegria Isso porque eu tenho que me segurar Parada é dura Eu sou da Bahia Isso porque eu assumo minha alegria Isso porque eu tenho que me segurar Todo mundo na paradinha Vamos se embora, agora vai A suringueira da Bahia A suringueira da Bahia É nesse show em Agora a gente pode gritar Essa canção é tudo de você Sua batica manda que tem swing Vem cantando pra valer Agora a gente pode gritar Essa canção é tudo de você Sua batica manda que tem swing Vem cantando pra valer Vamos simbora, né? Antes que nós nos caminhar 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 Não se olhar Não se olhar Eu lá lá Já liam Já liam Já liam Já liam Ja liam Agora a gente pode gritar Essa canção Tudo de você Uma patinha Por lá Os rio que vem cantando pra valer Agora a gente pode gritar Essa canção, tudo de você Tua batica, mano, valeu, meu amor Tá legal, vamos embora mesmo Ô, tiqui-nã, tiqui-nã, tiqui-nã Ô, tiqui-nã, tiqui-nã, tiqui-nã Ô, tiqui-nã, 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 tiqui-nã Iona, ia, ia, ia Iona, ia, ia, ia Iona, tiqui-nã, tiqui-nã Iona, tiqui-nã, tiqui-nã, tiqui-nã Vamos, Betão Deixa eu me perguntar O que a história não mudou Eu moro lá, índia, baiana, a cabeça se apaixonou Eu moro lá, índia, baiana, a cabeça se apaixonou Vai, já vem com nada E a história não mudou Eu moro lá, índia, baiana, a cabeça se apaixonou Que a cabeça se apaixonou Peresicado, recolado, que ela dança Sucurulonzinho, a balança Fantasinha, português entrou no samba E a índia, baiana, chau-chamuassa Tcham-bu-ru Já chegou Ká-te-a-bá Tcham-bu-brapa Que tcham-be-cham Tcham-be-cham-bune Tcham-abá Tcham-be-cham-be-cham-be-cham-be-cham-be-cham-be-chat E o Paché é samba no pé No grandeiro, dá de olho no pandeiro Do Brasil a Portugal, samba do Fui Cabral Do Brasil a Portugal, samba do Fui Cabral Combrou o samba, peró, vacilinha Chegando no cor, passando a saída assim Combrou o samba, peró, vacilinha Chegando no... Pachinho, conte comigo, vai! O Tchan vem contar E por uma índia, roda aí, minha índia E por uma índia, baiana, cabral se apaixonou O Tchan vem contar E por uma índia, baiana, cabral se apaixonou Pelo Chico, que é bom, que ela dança Temos um corpo bronzeado, que balança Bronzeado, português, entrou no samba E aí, tchapa, tchan, xoxa, boa, assim Tchan, curu, tchan, chegou Vai, minha índia Tchan, curu, tchan, curu, tchan, cura, que ela dança Se o que quer ver, o peixe, tem um Paché Tá no pé, do curandeiro Tá de olho no pandeiro Do Brasil a Portugal, o samba do Ficadral Rio a Portugal, o samba do Ficadral E tudo pra pra ser material pra sim Tudo pra ser dessa indagina Tudo pra ser material pra ser também Tudo pra ser dessa indagina Ó o samba de moradouro agora! A minha vida é índia A minha vida é nada A minha vida é minha É minha, é minha Vamos embora! Foi nessa frase que vi você Dialogar com nossa perdiana A linha perfeita de limperes Pra alojar com nossa perdiana Na mata, mata, tô sem você Eu sou sem você Calmina Eu parei papel de banhacã Se você quiser Me ensina Na mata, mata, tô sem você Eu sou sem você Galinha Eu parei papel de banhacã Se você quiser Levanta a mãozinha Boboné, se eu ler A minha vida é índia Eu venho A minha vida é nada Eu venho A minha vida é minha É minha É minha É minha A minha vida é índia Eu venho A minha vida é nada Eu venho A minha vida é minha É minha É minha Foi nessa frase que vi você Dialogar com nossa perdiana A linha perfeita de limperes Pra alojar com nossa perdiana Na mata, mata, tô sem você Eu sou sem você Calmina Eu parei papel de banhacã Se você quiser Se você quiser Me ensina Na mata, mata, tô sem você Eu sou sem você Calmina Eu parei papel de banhacã Se você quiser Tá legal? Levanta a mãozinha A minha vida é minha Eu venho A minha vida é nada Eu venho A minha vida é minha É minha É minha A minha vida é índia A minha vida é ia, é minha ia, é minha ia MIE A minha vida é ia, este é o bem A minha vida é nada, este é o bem A minha vida é minha, é minha, é minha A minha vida é ia, a minha vida é nada A minha vida é minha, é minha, é minha Foi nessa classe que vi você Dialogar, valeu galerinha de mar A minha vida me libera Pra alojar, com nossa beijão Na mata-mata eu tô sem você Eu sou sem você, camina Valeu, vai, eu parei pra frente em manhacão Se você quiser, me ensina Na mata-mata eu tô sem você Eu sou sem você, camina Eu parei pra frente em manhacão Tá legal, levanta essa mãozinha, galera De cola, vem comigo agora A minha vida é ia A minha vida é dada Meu bem, a minha vida é minha É minha, é minha A minha vida é ia A minha vida é dada A minha vida é minha É minha, é minha Vamos nessa, Ricardo Segura no swing, a mãozinha pra cima Na palma de galá, vem Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, vem de lá do que tu suca o dia Onde o cacique é o rei do carnaval Surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra É pra lá que eu vou Sou amor, virar O vento sobrou Pra tudo mar Pra lá que eu vou E vou te levar A ração do corpo inteiro Tá legal, amor? Surra Surra, surra, surra Chico, 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 chico Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí